Música Olá, olá meus amigos, mais uma vez, Jonathan Gonçalves aqui, Recanto do Bambu para vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma engenhoca que eu vi na internet uma vez, né? E quando eu comprei a chácara, tinha uns gatinhos que eles ficavam do lado de fora, que eu acho que a gatinha criou ali fora. Igual vocês já viram nos vídeos anteriores, hoje eles estão dentro da chácara, hoje eu cuido deles. Mas tem uns gatinhos que eu vi necessidade de colocar para eles alguma coisa automática, tipo um comedor e um bebedouro automático, para eles sempre terem acesso a água, acesso a ração. Até porque eu não morava aqui no começo, então eu não conseguia vir diariamente colocar isso para eles. Então eu vi na internet e achei uma forma bem legal, um comedor e um bebedouro automático, que é feito de cano de PVC, o pessoal já deve ter visto isso daí. Eu vou mostrar para vocês como que ele é feito, tá? As peças que você utiliza e vou falar o preço que eu gastei, que é algo até que acessível. Porque hoje é um comedor automático, ninguém costuma fabricar de PVC para o seu animal em casa. Você geralmente vai lá e compra um no pet shop e é bem caro, mas dá para você usar em casa também. Eu inclusive coloquei no galinheiro, coloquei para as galinhas, eu coloquei para o ganso. Eu fiz para todo mundo aqui na chácara. Dá uma olhada aí. Olha lá. O galo sem vergonha lá atrás, ele se escondeu, ele estava tentando comer a comida do pipoca. E aí, pipoca? Vamos começar então mostrando para vocês, deixa eu ver se eu consigo pegar mais de longe aqui. Esse aqui é o comedouro, tá gente? O comedouro, ele pode ter essa curva menos, como que eu posso dizer, profunda, igual, diferente da água, tá? Aqui a gente tem um joelho de 45 graus ligado num joelho de 90 graus e um cano de 100. Você vai comprar, gente, você vai na casa de cano, no depósito, você vai pedir lá o tamanho que você quiser. Do cano, vai pedir para cortar o cano, tá? Ou você pega uma barra maior, claro, para poder fazer os dois e serra em casa, com aquela serrinha de cano. Vai pedir um joelho de 45 de 100 e um joelho de 90 de 100. Aí você só vai ligar um no outro. Aqui, o correto é você lixar a ponta do cano, passar uma colinha e encaixar. E depois você encaixa essa peça aqui. Lá vende também o tampãozinho. Esse tampãozinho aqui para cano de 100, você encontra, é baratinho, tá? Daí você montado, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó que legal, ó. Daí aqui você põe a ração, tá? Cabe bastante ração. E ela vai caindo aqui, ó. Conforme o animal vai comendo, o cachorro, o gatinho. Para galinha ele não é tão bom, porque ele joga muita alpiste para fora. Muita alpiste não, desculpa. Muita quireira para fora. Mas para animais domésticos, como cachorro e gato, é ótimo. Dá uma olhada. Daí aqui em cima você põe o tampãozinho. Põe o tampãozinho e dura aí uma semana tranquilamente essa comida. Agora o bebedouro. O bebedouro é o mesmo procedimento. Porém, ao invés de colocar aqui, ó. Ao invés de colocar na saída do cano uma curva de 45 graus, para ligar o de 90, você vai colocar outra de 90. Então é uma de 90 com uma de 90. Curva não, joelho, tá gente? Você vai ligar dois joelhos de 90 no cano de PVC. É bem, é muito importante o de água, você lixar bem as pontas, tá? E passar cola de cano de PVC, porque o de água ele não pode ter vazamento. O de ração não tem problema, porque ração não vaza. Agora esse daqui não. Esse daqui você tem que passar cola em todas as emendas, tá bom? Tem a tampinha também, ó. Depois de montado, você vem aqui. Põe a tampinha. Aí o pessoal pergunta, mas a água não vai vazar? Como é que você vai colocar a água aí dentro e ela vai ficar parada aí dentro? Sendo que aqui é mais alto. Aí é tudo uma questão de física, pessoal. Você, para encher isso daqui, ó. Você vai, leva ele lá na boca da torneira, deitadinho. Enche o máximo que você conseguir por aqui, tá? Até quase derramar, com ele deitado. Antes de levantar ele, você vai colocar a tampinha. Porque essa tampinha, ela vai segurar a água aqui, ó. Ela vai ter uma pressão e vai segurar a água aqui para cima. Então, essa água, ela não vai vazar toda de uma vez por ali e ela vai ficar aqui em cima. Assim, seu animal vai tomando e a água vai descendo gradativamente. Olha que legal. Muito prático, gente. Isso daqui você praticamente compra desmontado e encaixa uma peça na outra. Não tem trabalho nenhum. Então, vamos recapitular. Para o comedouro, você vai precisar de um cano de 100 de esgoto, um joelho de 45 graus de 100 também, um joelho de 90 graus de 100 e uma tampinha para o tubo de 100 de esgoto. Aí, o jeito que é feito, eu falei para vocês ali, é só encaixar, passa uma lixa na ponta do cano, passa uma colinha de cano. No comedouro, às vezes nem precisa, porque só o encaixe ali já fica bem preso, tá? E é só isso. Só monta e coloca a ração por cima, a ração vai caindo embaixo. O bebedouro, dois joelhos de 90 graus e cano de 100 e a tampinha para o cano de 100. Lixa bem as pontas de onde você vai encaixar, passa a cola, encaixa, espera aí uns 15, 20 minutinhos para a cola secar. Está pronto o seu comedouro e seu bebedouro, tá? Valores. Gastei R$ 60,00 nos dois, em todo o material. Eu não sei se paguei caro, mas na minha região foi esse o valor. R$ 60,00 os quatro joelhos. Se eu não me engano, tem um metro de barra de 100 e os dois tampãozinhos. Mais a cola, tá? Comprei a cola e comprei uma lixa para cano de PVC. Cuidados para quem vai utilizar isso daí para algum animal de rua ou colocar em algum lugar para os cachorros que não são seus ter acesso ou até mesmo os que são seus, mas que não tem uma cobertura. O de água não tem tanto problema cair água dentro da água, da chuva, né, no caso. Agora, o de ração, não é legal você deixar ele exposto no tempo. Se você for deixar ele no tempo, amarrado em algum poste, em alguma árvore, igual o pessoal faz, você tenta colocar um acrílico em cima ali no corpo do cano. Tipo um chapéuzinho, sabe? Para a água da chuva não cair ali na ração, porque senão você vai perder toda a sua ração. Aqui eu coloquei uma coberturinha ali, coloquei por cima meio gambiarra, só para não chover. Mas resolveu. Dependendo da sua necessidade aí, alguma coisa bem fácil de fazer resolve. E esse foi o meu vídeo de hoje, um conselho importante para vocês que tem animal de rua aí, querendo alimentar. O pessoal do bairro, meu, seria maravilhoso se o pessoal de todos os bairros se juntasse, né? Claro, não é legal ter animal de rua abandonado, mas infelizmente a realidade nossa hoje é outra. Então, se o pessoal se juntasse para fazer esses comedores, esses bebedores e colocasse nos bairros e o pessoal rachasse, pelo menos a ração, alguma coisa assim, vixe, esses bichinhos estavam super bem tratados, bem cuidados. Então, eu acho que era uma iniciativa muito boa de se tomar. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. deixem seu like, deixem seu joinha, se inscrevam no canal, ative o sininho para você poder receber os nossos vídeos aí que eu estou colocando semanalmente para você. E um abraço e até a próxima!